Música Música Mil inscritos, meta batida E eu vim falar pra vocês hoje que a gente já está preparando o vídeo de mil inscritos O vídeo do desafio do Kratos Então em breve, muito em breve, a gente vai gravar o vídeo De eu modelando o Kratos novo vestido de Kratos Então já separei as maquiagens, vamos construir as próteses Vamos fazer os props É rapaz, aqui é chique Só não tem como eu ficar mais forte Então em breve vídeo do Kratos, esculpindo o Kratos aqui no canal Gente, brigadão aí pelos meus inscritos E até breve